Realmente verdade, todos os caminhos vêm dar ao Tamariz no Estoril. Mais uma noite animada, com caras bem bonitas que você conhece, neste ambiente mais do que exclusivo. Marta, mais uma noite, super animada aqui no Tamariz e cheia de caras que o público bem conhece. É verdade, eu acho que é esta noite e vão ser todas assim. Portanto, não sei o que é que está à esfera aí em casa. Venha, não é? Nós vamos ter sempre surpresas todos os fins de semana. Vamos ter um fim de semana muito interessante. Vamos ter na sexta-feira o DJ Ripe e depois no sábado o Gypsy e o Ricardo Guerra. Eu acho que vai ser mais um daqueles fins de semana em que não é preciso muito mais. É só vir aqui e divertir-se como nós nos estamos a divertir hoje, certo? Certíssimo, ainda para mais. Este espaço é super apetecível porque a temperatura está ótima. O meu ambiente é giro e fica... Temos esta vista, não é? Esta praia aqui mesmo a lado. Eu acho que o ideal é mesmo isso. É tu ires aqui sair à noite, trazeres o biquíni no carro. Só pelo sim, pelo não. Porque quem sabe isso ficares aqui até de manhã, que acontece muitas vezes. Nada como me dar um mergulho, não é? Exatamente. E vais para casa fresquinha. É ótimo. Bala este vai ser o sítio do verão. Para mim sempre foi. Por isso vai ser mais o verão, mas espero ainda mais animado e com mais caras conhecidas e com mais divertimento. Leandro, este verão todos os caminhos vêm dar ao Tamariz? Hoje parece que vieram. Acho que parece que os caminhos vieram a quitar ao Tamariz, sim. Gostas de dançar? Gosto, gosto. Todos os caminhos vêm dar ao Tamariz? Claro, gosto de gostar muito do espaço que é aberto e das pessoas. Comenta toda a gente gravar não só pelo ambiente, mas pela música. Pode ir dar ao mergulho a seguir? Claro. Apetece sempre dançar, apetece estar de braços no ar e a viver a vida. Aos fins de semana, venha ter com o Câmara Exclusiva à Praia do Tamariz.